Oi, 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 oi Esse é a tropa do urso, pronto pra qualquer parada É a equipe Tiriça, pronto pra qualquer parada Se bota aqui na chacrinha nem passa da barricada Se bota aqui na chacrinha nem passa da barricada Esse é a tropa do urso, pronto pra qualquer parada É a equipe de iriça, pronto pra qualquer parada Esse é a tropa do urso, pronto pra qualquer parada É a equipe de iriça, pronto pra qualquer parada oi 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 pode botar tudo pro alto equipe tira isso é rico pode botar tudo pro alto equipe tira isso é isso quem tá de frente é o vinho da colina é muito é muito é muita glock muito muito bico é muito é muito é muita glock muito muito bico é muito é muito é muita glock muito muito bico é muito é muito é muita glock muito muito bico 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 é muito é muita glock 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 muito bico é muito Pronto pra qualquer parada É a equipe Tiriça, pronto pra qualquer parada Essa é a tropa do urso, pronto pra qualquer parada É a equipe Tiriça, pronto pra qualquer parada Fala, vai voar mesmo, a tropa vai avançar mesmo Quem tiver peitando, quem tiver tchá-tchá-tchá Vai ter que formar Quem tá de frente é o Igor da colina Tem que respeitar, parceiro